Fala galera, quem fala com vocês é o Frizz, e sejam bem-vindos aqui no canal da Enzi. Hoje eu trago pra vocês minha apresentação aqui. Pra quem não sabe, já fui há bastante tempo da Enzi, e na minha época de produtor de conteúdo, antes do seu quicado, eu nunca tive a oportunidade de estar trazendo minha apresentação, nem mesmo trazendo qualquer tipo de conteúdo aqui no canal. Então já agradecendo o Diniji pelo novo Recruit que ele me recrutou, e por ele e o Rian, no caso, agradecer os dois. E também agradecer o Diniji por estar cedendo essa oportunidade, e estar incluindo o time de produtores de conteúdo aqui no canal da Enzi. Então, parabéns aí Diniji. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo falando um pouco sobre o meu canal, sobre o meu conteúdo, também falando um pouco sobre mim, pra vocês estarem me conhecendo de uma forma diferente. E estar entendendo que sou uma pessoa legal, muita gente acha que eu sou snob, otário, e não sei falar com as pessoas. Não, realmente sou uma pessoa bem legal, você conversar com todo mundo, eu recebo sugestões, e todo tipo de vídeo, etc. E todo mundo gosta disso, então vale a pena vocês estarem conferindo aí o meu conteúdo. É, meu nome é Matheus, mas eu sou o mais conhecido como Frizz na live. A maioria me chama de Frizz, porque é um nome menor e é mais fácil de falar. Mas na verdade, minha Gamertag se fala Fry, mas eu não vou tratar por causa disso, então Frizz fica bem legal também, gostei bastante. FRY, pra quem não conhece. FRYZ, no caso. Então se você quiser me adicionar na live, é Enzy, F-R-Y-Z-Z. 2Z pra... Porque a Apple Z eu fui banido, então é com 2Z. Vai estar aqui na tela, então. Minha Gamertag pra quem quiser me adicionar. E continuando aqui pra vocês, meu nome era Matheus, falei, minha Gamertag, etc. E o meu canal, cara, eu gosto de abordar bastante as notícias da comunidade, tipo os joinings, o que vai acontecer, saída de Recruitment Challenge, Clash of Leads, que recentemente eu tava falando lá no meu canal. Então se você gosta de ficar a par dos assuntos, de tudo que tá acontecendo na comunidade de sniper em geral, sendo de todos os times, que eu não tô excluindo nenhum, a não ser os que não me dão notícias, que eu não posso dar notícias, que tem pessoas que não gostam muito que eu fale, então, realmente, eu não trago pra vocês. Mas, eu também trago algumas tretas, algumas coisas aí que dão o que falar, e são bem bacanas, e desculpa tá rindo disso, mas bastante gente gosta, e uma treta no Sniper News sempre rola, que é bem bacana. É, todo mundo não entende, acha que eu falo mal das pessoas, mas não. Muita gente acha que eu crio brigas pra ter conteúdo, mas não. Realmente eu recebo todas as minhas informações pelo meu Twitter, pra quem não sabe, a minha DM é totalmente aberta, eu sou daquelas páginas que é responsível 24 horas, 7 dias por semana, então, se você quiser, me manda mensagem lá no Twitter, pode tá mandando, bem suave mesmo, e eu gosto mesmo de interagir com pessoas diferentes. Já falei do meu Sniper News, que é o melhor conteúdo que eu tenho a oferecer a todos vocês, mas também eu trago um tipo de gameplay um pouco diversificado. Às vezes é um vídeo ensinando alguma coisa, e recentemente, não é muito recente, eu ensinei como deixar o escudo vermelho pra dar trickshot na turbine, e isso foi bem legal também, mas o feedback não foi tão agradável, então o maior feedback que eu tenho é o Sniper News, mas do mesmo jeito, eu não deixo as minhas gameplays de fora, nem mesmo meus assuntos aí que eu gosto de retratar pra vocês, que eu acho bem bacana. Então, se você gostar do meu conteúdo, se inscreva lá, dá uma passada, vai estar aqui na descrição do meu canal, eu prometo pra vocês que o conteúdo vai ser bem legal, vocês vão gostar e vão querer ver mais, e vão querer aparecer no Sniper News, então, já avisando pra vocês, se quiserem aparecer no Sniper News, mostrar o seu plano novo no Sniper News, só entra em contato, que eu vou estar botando pra vocês lá no Sniper News, o link é na descrição, falando tudo sobre vocês, tudo o que está acontecendo, pra você estar bem bacana aí no Sniper News também. É só isso que eu tenho a falar pra vocês, a minha apresentação é bem simples, geralmente eu falo bastante, mas hoje realmente eu estou um pouco ocupado, um pouco corrido, mas eu não posso deixar de trazer a minha apresentação aqui pra vocês, porque eu gosto muito do time da Inzy, gosto muito da nossa comunidade, gosto muito de todos. Então, todos que têm briga comigo, esquecem a partir desse vídeo, porque eu sou uma pessoa bem bacana, então minhas redes sociais, cara, eu vou pedir pra eles deixarem aqui na descrição, eu gosto muito de conversar, então eu queria que todos que gostam de conversar, me chamassem no DM do Twitter, se não tiver WhatsApp, e se tiver WhatsApp, pode me adicionar lá, mas só não me adicionem grupos, pra ficar mandando mensagem de link de canal, e etc, a não ser que seja algo pro meu Sniper News, e que seja bem interessante. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal da Inzy, não esqueçam de deixar seu like, e comenta aí o que vocês acharam desse Recruit da Inzy, se foi meio estranho a Inzy ter recrutado um produtor de conteúdo kickado, ou se foi uma boa eles ter me trazido de volta. Então é isso, falou e fui!